Estrela da Noite 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 Vem de carinha em azul e branco Vou lhe cortejar Alandro Samprista E sempre em batalha Levando a vida no fim da navalha Meu Deus, vou lhe festejar Foi semeado e floresceu a vida Com braços fortes, nos der salida Presente aos olhos da beira-mar A beira-mar Ói a oxe Águas e fertilidade Que atraiu a realeza Com sua diversidade Hoje tem maculere Tem gíngua de mantequeiro Tem matuque de guerreiro Tem grimo que quer enxabar No palco sobe a cortina Se a moça não corrimina Não se dispõe com a doutrina Me confere, eita Hoje tem maculere Tem gíngua de mantequeiro Tem batuque de terreiro Um poeta joguei ali Me feitei ruas e bares Dizendo chegou pilares Caso de nós canta lá Volte na salvo cair Garboço e jarboço O garbo eterno reduto Da boemia Seus artes revivem histórias Que escondem pecados E fantasia E fantasia De matriana Descobrindo Seus portéis O artista Sem contorno Retrador Vinhou bonecos Coloridos de cadarias Se mexeu em alegria Demonstrou sua fé Provei de traga inspiração Seu Zé Provei de traga inspiração Seu Zé Estrela da noite Vem me carinhar Vem azul e branco Vou lhe cortejar Malandro santista E sempre em batalha Levando a vida No fim da navalha Estrela da noite Vem me carinhar Vem azul e branco Vou lhe cortejar Malandro santista E sempre em batalha Levando a vida No fim da navalha Vem me car